A trocada o capa causti, dupla elast, felifer ou fuga, história e loco a lubrimende múltipla, orgânico e periódico e plástico, rapa, recípro, ruste, saga, simplita, na vela, vera, viva, unívora, cidade. Senhor cidadão, me diga porquê, você anda tão triste, não pode ter nenhum amigo, senhor cidadão. Na briga eterna do teu mundo, senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido, senhor cidadão, ô cidadão, que vida amarga. Oh, senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Oh, senhor cidadão, eu não quero saber, eu não quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito, se faz a seriedade. Senhor cidadão, eu e você, eu e você, temos coisas até parecidas, por exemplo, nossos dentes, senhor cidadão. Senhor cidadão, da mesma cor do mesmo barro, senhor cidadão, enquanto os meus guardam sorrisos, senhor cidadão, os teus não sabem se não morder. Oh, senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo, se faz uma tradição. Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo, se faz uma tradição. Senhor cidadão, me diga porquê, me diga porquê, me diga porquê, me diga porquê. E diga porquê, me diga porquê, me diga porquê.